Fala galera da Band Brasil, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo depois de 4 meses sem postar um vídeo nesse canal, eu sei que está meio abandonado. Mas as aulas voltaram, vocês sabem como é que é, é complicado, é difícil. E ainda mais quando eu vou entrar na semana de provas, que é daqui umas 2, 3 semanas assim, então vai ficar muito mais complicado pra mim. Mas esse vídeo também não é das grandes coisas, é um vídeo até um pouco triste, porque eu vou falar do possível fim do próximo jogo. Então sim, o próximo jogo pode não sair. Bom, é uma coisa que ninguém nem suspeitava. Todo mundo tinha certeza que ia demorar muito pra vir, mas ninguém suspeitava que podia gerar um cancelamento. E nós sabemos de algumas informações para isso acontecer, para o próximo jogo não sair. Bom, no dia 24 de junho, aproximadamente 2 meses atrás, o youtuber Chris Porta, o link está na descrição caso você queira conferir, fez uma postagem no canal dele de um vídeo de 3 horas e 47 minutos. É um vídeo muito longo, é um vídeo longo pra cacete. Esse vídeo é separado em vários tópicos, onde cada tópico ele fala, dando um exposed no que aconteceu, ou porquê que pode ser que o próximo jogo seja cancelado. Entre esses tópicos e essas conversas, ele mostra provas e prints e conversas com ex-funcionários da Kindly Beast, que fazem parte desse exposed. Então ele reuniu todas essas provas e juntou nesse vídeo, por isso que deu 3 horas e 47 minutos. Eu quero entrar adentro dessas questões, eu quero mostrar as provas pra vocês, eu quero fazer tudo bonitinho, falando o que aconteceu, porquê que é daquilo, porquê que foi daquele jeito. Seria um vídeo que daria umas 3 horas e 47 minutos. E isso levaria muito tempo, ainda mais porque eu vou ter que legendar o que ele diz, eu vou ter que traduzir tudo o que ele diz, e todos os depoimentos dos ex-funcionários. Então isso vai levar muito mais tempo. Se eu não tô tendo tempo pra gravar um vídeo de 10 minutos, quem dirá de mais de 3 horas, entendeu? Mas eu ainda espero conseguir trazer isso. Inclusive eu tenho um amigo que provavelmente ele vai querer gravar comigo, a gente vai fazer alguma coisa aqui, talvez, não sabemos. Enfim, um desses problemas que aconteceu foi um exposed no Mike Moody. O Mike Moody, se vocês não sabem, é o programador do jogo. É o programador do primeiro jogo, né? De Band of Denk Machining, que trabalhava junto com o The Mintley. O The Mintley é o criador criativo, modelador, ele é o músico de Band of Denk Machining. Ele é basicamente o mestre, o chefão. Junto de Mike Moody também, né? Mas o Mintley faz mais coisa. Algumas tretas saíram dizendo que o Mike, ele traiu a esposa. É tipo uns bagulho muito bizarro. Aconteceu uns bagulho, tipo, nesse nível com o Mike Moody e muitos problemas na vida pessoal. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes, mas é umas coisas muito bizarras, assim, do tipo. Também outros problemas ocorreram, como foram descobertas que estavam usando fanarts de criadores de conteúdo pra promover o jogo de Band of Denk Machining. Isso é muito mal visto. Também outra coisa que é muito mal vista é que fangames estavam sendo banidas. Por isso que é normal a gente ver algumas fangames banidas por aí, porque eles simplesmente banem qualquer game que é parecido com o deles, mesmo sendo feito por fã. Mesmo que seja de graça. Mesmo que a pessoa nem esteja ganhando nada com isso. E um outro problema, que eu acho que foi um dos maiores problemas, foi a própria Kindly Beast. Se vocês não sabem, o Mintley e o Mike Moody, eles abriram uma empresa, um estúdio chamado Kindly Beast. Tá aí na tela, tudo bonitinho. O Iconicera, que era meio que uma besta rosa, com chifras, enfim. E com esse estúdio, a proposta deles era contratar um monte de gente pra ajudar no jogo. Porque é isso que acontece. Quando você cria um estúdio, você quer criar um local pra reunir várias pessoas pra te ajudarem a produzir um certo jogo. E quanto mais pessoas juntas nessa produção do jogo, mais rápido. Porque vai ter mais pessoas pra programar, vai ter mais pessoas pra modelar o jogo, vai ter mais pessoas na parte criativa, que vai ajudar a desenvolver o jogo muito mais rápido. Vai ser muito mais rápido quanto mais pessoas tiver. Só que isso gera tempo e gera dinheiro. Não é fácil e não é barato. Mas basicamente, o que aconteceu em algum desses depoimentos, é que falaram que a Kindly Beast, essa empresa, não se importava muito com os funcionários. Pelo menos esse é o resumão que estavam dizendo lá, que eles não se importavam muito com os funcionários. E logo depois, eles simplesmente, o Mike Moody e o Demant, eles simplesmente demitiram todos os funcionários e ficou sem ninguém na empresa. Então, basicamente, a Kindly Beast fechou. E agora não tem mais ninguém lá, a não ser os programadores normais, que é o Bookipest, o Mike Moody, o Demant, ele tem mais um outro lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas são esses e vários outros motivos, que é muito mais complicado. Eu fiz um resumo, eu só falei por cima mesmo, eu só falei por cima, por cima, por cima, porque tem muito mais coisa. que foi a principal causa do motivo que provavelmente não vai sair o próximo jogo. Mas, enfim, a questão final, que é a pergunta do vídeo, se o Benji and Nick Machine vai chegar ao fim, tem uma chance alta, porque tá caindo muito rage pra cima do Demant, porque o Mike Moody fez muita merda. Então, o Demant, ele não fez nada, ele não tentou corrigir o amigo, ele não falou nada até hoje sobre esse problema. Desde que esse expose saiu, o Demant não falou nada no Twitter dele, já faz uns dois meses, assim. Então, acho que já daria tempo dele ver e dele se posicionar sobre isso, mas ele não falou nada, o Mike Moody não falou nada, e simplesmente tá aí, rolando esse expose, e não sabemos nada sobre o próximo jogo. Corey, uma vez, ele já disse em live, eu não sei se isso pode estar certo, eu não sei se eu posso falar aqui no vídeo, se ele ver esse vídeo, por favor, me diga que eu apago sem problema nenhum. Mas, o Corey, ele falou na live dele no Bui, que o jogo vai lançar esse ano. Mas, por acaso, esse expose pode ocorrer mais um atraso. Nós não sabemos, não temos certeza, não temos toda a plenitude, disso que estou falando agora, porque é toda especulação. Minha porta bateu, vocês ouviram isso, que medo. Enfim, e é por esse e outros motivos também que a Showdown Bandit, se vocês conhecem, que é aquele joguinho do manequim, da marionete, no caso, que era feito pelo Mantle, também, pela equipe da Candy Beach, também foi cancelada. Ela não vai ter mais capítulo, porque demitiu todo mundo do escritório, do escritório não, perdão, do estúdio, e por isso que não vai ter mais a continuação de Showdown Bandit. Bom, isso pode levar muito tempo, mas eu acho que talvez saia um vídeo aqui no canal, como eu disse, sobre todos os detalhes, com as provas, sudinho bonitinho, fechadinho, mas enfim, é basicamente esse o vídeo, eu tentei explicar o máximo por cima, assim, bem rapidinho, para chegar no vídeo de no máximo 10 minutos, acho que nem vai chegar 10 minutos, vai chegar uns 6, 5, por aí. Mas não criaremos pânico, porque pode ser que o próximo jogo ainda venha sair esse ano, como eu disse, que o Corey falou para a gente que ele ia sair esse ano, e também eu vi algumas coisas, alguns humores, que pode ser meio que hype, pode ser meio interessante, mas eu não vou mostrar para vocês agora, eu vou deixar em off, vou deixar aí apagadinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, se inscreve nesse canal, mano, tem muita gente que não se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal, tem mais de 60% de pessoas que assistem todos os meus vídeos no canal, e não estão inscritos, não custa nada, só descer aí na telinha, clicar no botão vermelho, só, acabou. Se você gostar dos vídeos e quiser mais notícias, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, ativa o sininho para mais próximos vídeos, e vejo vocês no próximo vídeo, e tchau, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto